O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, reiterou neste domingo que a resolução para elevar o Estatuto da Palestina ao posto de Estado não-membro da Organização das Nações Unidas será apresentada ainda em novembro deste ano. Vamos às Nações Unidas em novembro de 2012, não em 2013 nem em 2014. Hoje é 11 de novembro de 2012 e neste mês vamos à ONU, se Deus quiser. Digo isso porque é Deus que decide tudo. A declaração foi feita em um discurso em Ramalá por ocasião do oitavo aniversário da morte de Yasser Arafat. Com as negociações de paz interrompidas há mais de dois anos, os palestinos tentam conseguir a criação de seu Estado de outras maneiras. Ano passado, eles tentaram se tornar membros plenos da ONU através do Conselho de Segurança, mas os Estados Unidos usaram o poder de veto para negar o pedido. Israel anunciou sua intenção de se opor ao projeto palestino, afirmando que a iniciativa eliminava as perspectivas de paz.